Como copiar um CD de áudio para dentro do seu computador usando o programa Windows Media Player? Eu estou aqui, pessoal, com um CD de música que eu posso escutar nesse meu computador. Se eu copiar erradamente, eu não vou poder ouvir e não vou poder transferir ele para dentro de um pendrive, para que eu possa escutar no meu carro, num DVD ou um aparelho de som qualquer. Então, o Windows Media Player oferece para a gente essa ferramenta de fazer a conversão corretamente para dentro do seu computador. Antes de começar, pessoal, convido a você que se inscreva no nosso canal, dê essa moral para o nosso canal, deixe o joinha se gostou do nosso vídeo, está no final, dúvidas, perguntas, deixe na parte dos comentários. E vamos, então, aqui fazer a primeira configuração no Windows Media Player. Vamos vir aqui ao lado do menu Iniciar, dar um clique. Vamos procurar aqui o nosso aplicativo Windows Media Player. Se você estiver com dificuldade, vocês podem aqui digitar o aplicativo Windows Media Player. Vamos lá, o Windows Media Player. Apareceu o aplicativo? Vocês abram esse programa. Esse meu Windows Media Player aqui, ele já está configurado para fazer essa cópia diretamente. O de vocês não vou gostar. Ele vai abrir. Vocês vão clicar aqui em Organizar. Vocês vão vir aqui em Opções. Vocês depois clicam aqui em Copiar Música de CD. Aqui em Configuração de Cópia de CD, o formato. Tem vários formatos, vocês já deixam IMP3. Vocês selecionam essa caixinha de Copiar CD automaticamente. Aqui vocês não precisam fazer mais nada aqui para baixo. Basta somente você clicar em Aplicar e clicar em OK. Vamos lá, agora vocês podem... Eu estou aqui com o meu leitor interno do meu computador. Vocês podem inserir o seu CD de áudio. Vocês podem estar vindo também pelo leitor externo. Esse aqui é o leitor interno do computador. Vocês podem ter um leitor externo e plugar na sua porta USB. Que ele vai se tornar um leitor e gravador. Vamos fechar aqui. Aqui vocês podem notar que ele já fez o reconhecimento já do nosso CD. O nosso CD tem 12 faixas. Ele, às vezes, já copia automaticamente. Você não precisa clicar mais em nada. E há casos que você tem que clicar aqui em Copiar CD. Vamos dar um clique aqui para copiar o CD. Ele vai fazer uma barrazinha verde do começo ao fim, em cada faixa. Esse meu CD tem 12 áudios. Já começou a ficar a barrinha lateral, verdinha. Ela vai preencher até o final. Que está fazendo a cópia da primeira faixa. Agora, para onde vai essa faixa dos meus áudios salvos? Vamos ir lá. Vocês dão um clique aqui nessa... Aqui embaixo. Nessa explorador de arquivo, que é essa pasta. Dão um clique nela. E está fazendo a cópia dos arquivos. Vamos colocar aqui para o lado do Media Player. Vamos deixar aqui a pasta. Vocês procuram a pasta de minhas músicas. Que para que ela está vindo? Ó, faixa 2. Ela já copiou a primeira faixa. Está terminando de copiar a faixa 2. Está incompleto ainda a faixa 2. Que quando encher a barrinha aqui, ela já fez a 2 e vai passar para a 3. E vai jogar a 3 para cá para terminar. Ó, já jogou a faixa 3 para cá. E está fazendo o preenchimento da barrinha verde na faixa 3, né? Assim ela vai fazendo, pessoal. Do começo ao fim, todas as faixas. Se seu CD de áudio aí tiver 16, 20, ela vai fazer a cópia de uma a uma. Mas o que acontece? O seu CD, ele não pode estar arranhado nem danificado. Que se tiver com algum problema, ele não faz a cópia do áudio. Aí, se por acaso também, ou se o CD estiver com algum pedaço com defeito, você pode pular aqui, ó. Você pode desmarcar algumas funções aqui. Em vez de começar de cima para baixo, vocês começam de baixo para cima. Seleciona somente 2. Ele vai copiar 11 e a 12 para cá. Depois você seleciona 10 e a 9. Ela vai vir para cá até você pegar o erro. Porque se a faixa 1 estiver danificada, ela não começa a copiar. Ela vai dar erro. Aí você não vai conseguir copiar ela totalmente. Então, vocês desmarcam as faixas que vocês acham que estão com problema. Deixam a sua marcada e vocês clicam aqui para você fazer a cópia dos arquivos. Eu faço muita cópia dos arquivos através desse Windows Media Player. Ele copia por inteiro se o CD estiver normal. Se o CD não estiver normal, vocês podem estar selecionando as faixas. Uma a uma. Aí já estamos na faixa 6. E quando terminar de fazer a cópia dos arquivos, das músicas, ela vai ficar tudo dentro dessa pasta aqui. E vocês podem notar que... Já está tudo no formato aqui e MP3. Todas elas no formato MP3. Todas elas 4 MB MP3. Aí eu vou dar uma cancelada aqui, pessoal. Só para mostrar para vocês aqui como é que funciona. Olha, as músicas tocando. Olha minhas caixinhas aqui, olha. Ela já está puxando aqui dentro do computador já, pessoal. O meu áudio. Tudo de MP3. Então, pessoal, essa é a maneira correta de você fazer a cópia dessas músicas para dentro do seu computador. O nosso canal vai ficando por aqui. dúvidas, perguntas, na parte de baixo do comentário. Mas o básico é esse. Não tem como você não configurar corretamente o Windows Media Player. O nosso canal vai ficando por aqui, pessoal. Se inscreveu no nosso canal, deixe o like se gostou desse vídeo. Fui, tchau, pessoal.